A Confederação do Desporto do Timor-Leste, a CDTL, Livre-se o Departamento de Aiti Média na Publicidade, faz informação com o jornalismo básico da Federação Sira-Nebema Kamahanã e a CDTL, o objetivo de formação refere a melhorar o serviço da Federação Sira-Nhã e a parte de comunicação, onde faz informação cada Federação Ida-Ida e a Sira-Nhã Média. Presidente Interino Confederação do Desporto do Timor-Leste, a CDTL, Sr. Inocencio Aroso da Silva, a Tietem, e a abertura da formação CDTL e a Nha Programa Ida-Nebema Clius e Departamento Aiti Média na Publicidade, faz informação com a pessoal da Federação Ida-Ida, a tua capacidade e recursos humanos com a Federação Nhã. Também, a formação Ida-Nhã foca ali o Média na Publicidade, turma e não se foca a formação do Aiti, então, não é, para promover a Sira-Nhã Tivade e a Federação. A Confederação do Desporto do Timor-Leste, a CDTL, e o Programa de Formação, e o Departamento Aiti Média na Publicidade, tem o Departamento Ida-Nhã, a formação da Federação Desportiva CERANU, a votação do Residido. Para ter conhecimento, quando vai, o ensalto, ele vai ter publicação em Roma, ou, em uma Roma, a publicação, ele vai ter uma Federação, para abrir, e quando é, que é uma experiência, e se revela. Ele, e a conhecimento, para ter conhecimento, a top testa uma, a ter lei no veia, a maneira que, a tua, a sair recursos, capacidade, recursos, a Federação Desportiva CERANU, e a arreba, oi. Ahorita foi na rua, oi, oi, a Haiti, a média na publicidade, oi, 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 promover a CERANU, a CERANU, a CERANU, a CERANU, a FEDERRAÇÃO, a velha, e devemos, fordar a vacina, para ir a conhecimento, e a ligação, só na CERANU, para ver, a buenizar, por pública, a CERANU, a CERANU, a CERANU, a CERANU, a CERANU, a FEDERRAÇÃO. E a sorrisada, participante, da CERANU, a FEDERRAÇÃO CARRATERO, Andréas da Silva, Ailiberto Kefi, Saliente Catac, por formação, e informa, media oficier, da la barra, e mandem, a lado importante, no agora, mundo tecnologia, turuna, trena mentu, e deve, compreende, a una, kena media oficier. Formação, e ajude, a CERANU, 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 em vida ou ruas. Media oficier, ainda é importante, na minha amiga, cada federação, a palavra que mande, a media oficier, é importante, e agora, e darei, mundo agora, tecnologia, e isso, usa media oficier, ainda é, vai, a gente, treinamento, ainda é, e ajuda, a CERANU, 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 e jamaisilahage, a CERANU, 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 e a CERANU, mais importada, e団as coisas, é preciso, a seguir, her�ano nossas ilhas, não é? Eu não fiz. As coisas, as duas coisas, o pessoal, a CERANU, aprender, acompanhando, o pessoal, e já o Egimento da Cidade da Cidade da Cidade e agora o de Ernesto... o Estado já fazemos... a Cidade da Cidade da Cidade da Cidade da Cidade da Cidade. O povo também tem que fazer a Cidade da Cidade. Enquanto recomendação não se parte, participação do kindaista da Cidade da Cidade da Cidade, a Cidade da Cidade da Cidade da Cidade, e conhecer ojalá a Cidade da Cidade da Cidade. O próprio tipo é fazer fotos no vídeo, mas quando vai editar o vídeo hoje, não é melhor promover a equilíbrio da federação e o futuro. Entretanto, no plano, não tem uma confederação do Desporto do Timor-Leste, o CDT já, quando a formação não tem ainda de alajar. A formação refere, se é em continuidade, a federação de todos os lugares. Não tem mais agora a fila para o CDT. Enquanto a formação cédula, quando vai ler inglês no português básico, mostre o CDT se foi a tempo basic. Música Música